E sabe, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Sei que o programa é seu, mas a gente não consegue, né? Faz a pergunta, né? Qual que é a diferença? Porque eu já perguntei isso pra alguns amigos, chefes de cozinha e tal. Cada um já me falou uma coisa, porque eu acho que não tem muita... Mas qual é a diferença de polenta? Existe diferença de polenta pra angu? É só nomenclatura? Eu acho que é só na nomenclatura. Eu acho que a polenta é o angu do italiano e o angu é a polenta do mineiro. Você não acha que é porque o angu, nosso, o angu mineiro não tem sal? Amigo meu falou isso. E a polenta vai um salzinho, vai um queijinho. Cara, a polenta vão várias cores. Sabia que, por exemplo, nas casas da minha tia, você tem uma polenta que é a polenta branca. Polenta Bianca, do milho branco, que a gente tomava no café da manhã com leite. Tipo, grelhada com manteiga e leite. Mas ainda assim tem uma mistura. O angu mineiro é água ou caldo ali, né? O caldo de legumes e o fubá de moinho. Isso aqui vai engrossar, não vai? Não, ó, porque foi ela que preparou a mistura, tá? Só pra você saber, ó, pegadinha, hein? Só tem fubá de moinho e água aí, ó. E sem sal, né, Carol? Sem sal. Deixa eu te contar. Que tempera o caldinho do frango. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um queijo, canasta e um pedaço de reblochão que já tem muito sal. Então isso já vai temperar. Como a gente vai servir com ragu de linguiça, não precisa, tudo tá muito temperado. E vai engrossar também, ó, vou aumentar o fogo. Acabou que esse aqui eu desliguei. Os dois, parabéns pra mim. Tá ali o acendedor atrás de você. Fica tranquilo, tá dominando aqui. Já tô me dando bem com o fulano. Já, filho, ele já dominou a cozinha do intimista já. Então conta pra gente. Fica tranquilo. Como é que é? Só o passo a passo, deixa eu só te falar uma coisa. A gente tem audiência enorme no rádio. Então descreve bem aí o que você tá fazendo pra quem estiver ouvindo entender também. Vou falar de maneira kafkiana, com precisão de detalhes, né? Tá vendo? Que chique. Nessa panela vermelha, uma linguiça escolhida a dedo de uma fazenda no interior de Minas Gerais, perto do Caparaua. Não, sacanagem. Sacanagem. É, ragu de linguiça, ragu é uma carne cozida em molho, né? Vamos dizer assim, não tô querendo ser, não tô querendo dar definição do Aurélio, nem sei se tem, mas como eu entendo como cozinheiro e chefe de cozinha, é o ragu normalmente ele é um ensopadinho, normalmente leva carne, pode levar legumes, carne de porco, carne de boi, carne de vitela, carne de cordeiro, enfim. Cogumelo, uma opção vegetariana, né? Hoje o vegetarianismo tem crescido bastante, não vou entrar em polêmica com o vegetarianismo. Acho que é ecológico comer muita carne faz mal ao planeta. E eu não tô aqui fazendo uma campanha anti-carne. É, mas, enfim, eu não sou vegetariano, tá? Só pra explicar. Mas voltando a cá. Aqui a gente escolheu, eu tenho um prato no babo que é muito tradicional, que é um rigatone, que é uma massa curta, parece um penne, com um ragu de linguiça toscana, molho de tomate, que cozinha durante muitos dias. Aqui a gente deu uma adaptada, tava vindo pra Minas Gerais, ah, vamos fazer um angu, vamos fazer uma polenta, vamos, né? Então, ragu muito simples, cebola alho, linguiça, molho de tomate, cachaça, peguei uma de barrica, que tem, né? Mas isso aqui é uma adaptação pra receita daqui, tá? Vinho tinto, depois a gente vai acrescentar um pouquinho de alecrim, pouquíssima coisa. Alecrim, se colocar demais, ele domina tudo. Eu acho que o alecrim, ele é muito bom, principalmente com cordeiro, tá? Acho que com carnes fortes, assim, mais gordurosas, e eu acho que com a linguiça ele funciona. Tem gente que gosta de erva doce. Eu ia te perguntar isso. Que é como a gente faz no babo. É, eu ia te perguntar. No babo é finóquio. Eu adoro erva doce, não é esses molhos. Mas, é, eu não sei porquê também, na hora que eu te mandei, podia ter sido erva doce, tá? Não precisa ser necessariamente esse alecrim, não. Então, dando uma cortadinha aqui nesse alecrim. Alecrim é uma erva seca, né? Apesar de ser fresca, ela é uma erva que dura bastante. Ela consegue durar fora da geladeira, muito mais do que uma salsa. Como é que tá a nossa... Tá começando aí, tá vendo? Eu acho que vai engraçando. Vai, acho que vai também, tá começando. Gente, é porque assim, né? O convidado é carioca e ele não podia trazer isso, sou do Rio de Janeiro. Então, eu fiz o pré-preparo pra ele aqui, deixei mais ou menos pra ele finalizar aqui com os temperinhos e o jeitinho carioca dele. Mas aí ele tá achando que o meu angu não vai engrossar, não. Mas é porque eu deixei ele só meio cozido, entendeu? Vou terminar aqui. Confio em você, pô. Você que vai me ensinar angu. Carioca ensinar angu pra mineiro não dá, né? Vamos interagir aí. Eu puxei outra conversa. Não, aí você fez, é só pra você deixando. Agora, então, eu vou voltar pra essa coisa do Anguabaiana, que a gente terminou o bloco falando disso. E eu não sabia, porque na hora que eu falei, ah, isso é um Anguabaiana. Aí o Elia falou assim, não, Anguabaiana é com miúdo. Eu, não, aqui a gente faz com qualquer molho. Aí o Nenê falou, Anguabaiana nasceu no Rio de Janeiro. Tá nas pesquisas aí, né? Na bibliografia. Na época da Guerra do Paraguai, muitos homens foram lutar, muitos soldados, e as mulheres ficaram. E elas precisavam sobreviver, né? E tal. E elas desciam dos morros pra vender angu com uma roupa parecida de uma baiana, assim, rendada e tal. Então virou Anguabaiana, Anguabaiana, Anguabaiana. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem, surgiu com os miúdos, realmente. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem de vários tipos, mas o mais tradicional, o que eu mais vejo nos botecos, é o Angu com a suã de porco. Aquela parte da coluna vertebral, né? Eu acho. Que delícia. Muita cebolinha verde, né? Aquela coisa. Tem que ter o queijinho no meio, que na hora de servir, você coloca bem fumegantezinho ali pra ele dar aquela puxa. Fica muito bom. E duas gotinhas de pimenta, né? Duas. Se for eu e Carolina, pode. São as dez. Então, assim, é muito tradicional aqui. Alguns bares... A gente tem aqui na Zona Oeste, Belo Horizonte, o bairro Salgado Filho, que eu não sei por quê, mas tem uma tradição de Anguabaiana lá. Vários bares vendem Anguabaiana na festa da igreja. Tem na barraquinha Anguabaiana. Então isso é muito legal, assim. O Anguabaiana, que é um prato acessível, farto, muito gostoso, né? É, eu lembro quando eu era... Porque meus pais são botequeiros, né? Meu pai e minha mãe, assim, vi no boteco, até hoje, eles gostam muito de boteco, né? Beijo aí, papai e mamãe, que são as audiências mais fiéis que a gente tem aqui, todo dia no chat. Tá lá com o Seisão e Humberto. E eu ia muito, né, pra boteco, desde criança, com ele, esposa disso. E eu lembro que a gente ia no Santa Helena, lá em Contagem, do lado do hospital ali, tem um boteco, eu acho que ele tá lá até hoje. E a gente ia lá só pra comer o Anguabaiano. Eu sou apaixonada com o Anguabaiano.